O que é essa Jamer Tower? Essa aqui eu não lembro dela, ah é para zoar os inimigos essa Jamer Tower, essa aqui não tinha. Laser Turret, tem que liberar essa aqui, implose o Cannon e depois dele, Laser Turret, mas tem que liberar Magnetic Particle, que aí a gente libera o laser, beleza. Tem que começar a fazer... Ô Marcelo, você já iniciou? Sabe o que eu ia falar para você cara? Coloca o mod de compatibilidade do Nebula. Tá, vou sair. É Nebula... Nebula Compatibilidade Assist. Isso. Tem que sair do jogo. Todo mundo tem que sair. A gente precisa também colocar esse cara aí? Uhum. Todo mundo. Manda o link dele aí no... Fala. Tudo bem Adelma? Boa noite. Fala Miyako, macaco, mamaco. Macaco. Boa noite. Esse aí tá na febre do jogo do macaco, né? Mamaco. O Miyako é membro. Aí faz uns dias aí que o Miyako é membro também. Coloquei já, viu? Já tô voltando pro jogo. Esse aí espera que não dê problema, né? Vocês não imaginam o que esse cara vai fazer com o seu pé? Que porra é essa? Vocês não imaginam o que esse cara vai fazer com o seu pé? Load game como host depois do dia dele. Continuado onde a gente parou. Ó, já pode entrar aí. Vou colocar na sequência aqui as pesquisas que tem que fazer pra liberar a torre de laser, ó. O canhão de implosão, a Magnetic Particle, a Laserturn. Já tá na sequência já. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fabricar munição aqui pra manter esses caras aqui controlados. Eu tenho uma blueprint aqui do mercadinho. E aí a gente pode fazer algumas coisas aqui. Porque esse planeta aqui ele tem alguns recursos que a gente pode usar. Vou colocar ele aqui no meio desse cobre e desse... Vou colocar ele por aqui, ó. Pra quem tá jogando o jogo aí, Marcelo, acho que tem uma informação de cidade pública. Que não curte muito o inglês. Tem um mod que traduz o jogo em tempo real, cara. Usando as APs do Google. Tá? Então, pra quem tem dificuldade aí no inglês, eu tava testando ele no final de semana e ele funciona bem, tá? Tá. Aqui, ó. Só as armas... Só aquelas metralhadoras da... Quase um. Quase dois. Quem vinha do outro planeta já traz esteira. Eu tenho 1.600 aqui, eu não sei se vai dar, não. Fase dois. Fase três. Aí que estão os mísseis passando. Fase três. Tem que levar mais mísseis pra aí, né? Senão daqui a pouco acaba e já era. Deixa eu ver se eu tenho esteiro suficiente. Ó, tem que trazer pra cá fábrica, smelter e... extratora. Tá. Já montei o mercadinho aqui, já. É porque tá no... Se... Alguém tá no planeta inicial? Eu tô. Tá o... Quem tá? Eu, Gabriel. Falardinho, se tiver mais mísseis aí, traz pra cá pra gente... Tem que trazer mísseis, tem que trazer fábrica, tem que trazer smelter. É, eu... Eu avisei. Tem ferro quanto? O... Não tá chegando nas esteiras aqui. Ah, tá. Sem ferro de... De pegar o ferro, né? Lá ele. Aqui, ó. Pô, tem 118 livros de ferro ainda aí, pô. Já tô trazendo uma esteira de cobra ali. É, tem que ligar lá no final, lá. Eu tinha deixado aqui perto já porque tinha... Vou trazer a de ferro. Tô entrando aí com muito respeito, viu? Pode... Pode entrar. Na minha também. É... Quatro smelter, vinte e oito fábrica. Baú, oito baú. Fala, Igor. Beleza? Boa noite. Tudo bem, Leandro, Reginaldo, Thiago, bichinha, Jamie. É o Thiago? O Thiago tá lá no chat, ó. Falou que tá doente, mas pro chat ele tá bom. Pra ficar falando merda. Agora ele atualizando as esteiras aqui, eu acho que... Ó. Eu acho que seria bom diminuir a quantidade de mísseis, lançador de mísseis aí, viu? Não, a quantidade... Pra gastar menos. Porque cada vez que nasce, ele joga tipo um 100. Ah, entendi. Ele já vai, ele ataca de uma vez, né? É, ele ataca todos. Entendeu? E aí... Olha o plano de mísseis que solta. Tá vendo? Solta muito. Tem bastante mísseis ainda. Tem um mod legal pra caramba, que eu acho que ele é só client. Que esse... O... O maior, menor, que é pra copiar e colar, né? Você consegue fazer em área. Alguém trouxe fábrica aqui? Ó, o Juan. Você tá fazendo na mão, Juan? Não, não. Esse é o que tinha no meu inventário. Tá. A gente precisa de extratora. Tem pedra aqui também, ó. A gente precisa de extratora. Tá, vou ter que ir no outro planeta. Não tem jeito. Deixa eu ver. Tem uma extratora aqui só. Tem quantas? Fábrica não. Só um. Não, aqui já vou botar pra fazer já. Deixa eu arrumar a logística aqui, senão a gente não vai ter... Bora. Deixa eu ir embora. Bom, segurando aí. Fica de olho aí no planeta aí pra ver se nasce alguém de volta. Só tá faltando os baús aqui, hein? É continuação do save de sábado. Como é que aqui não compensa colocar eólica não, viu? Apesar que até compensa. Mano, pera aí. Eu tô indo pro planeta. A razão eólica é 80%. Até compensa. Não! Quem colocou coisa pra construir nesse planeta aqui, mano? Puta, me lascou. Não! Ok, meu filho. Ah, tá certo. Ufa, que susto. É que eu tô vendo o planeta vermelho e o planeta nosso é bem pequenininho, né? Não tava andando pra ver de longo. Eu vou tirar esses mísseis aqui logo. Nossa, tão fazendo mercadinho aí, velho. Eu já fiz, já. Esse é meu mercadinho completo early game. Agora dá pra, né? Esse aqui acho que tá melhor do que o nosso aqui, que fez grandão. Esse aqui faz tudo, Gabriel. É, faz tudo inicial. Tudo que precisa básico, ele faz. Eu criei ele pra iniciar save. Ele é dividido em três fases. E essa aqui que faz? Eu compreendo? Das três aí. Das três aí. Tudo básico, ela tem. Ele tem esse mercadinho. Ele é feito pra quando liberar blueprint já poder colar. Quando vier, traz mísseis aqui. Tá acabando os mísseis aqui, tá? Tá. Agora tem, já tem 200 mísseis aqui já. Deixa eu só reabastecer ele. Pega os na mão que tem aqui, ó. Caramba, cadê minha antena de recarregar? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, eu deixei... Ah, foi mal. Ah, bom, coloca aí onde tem aí no final aqui, ó. Vou pôr no baús que eu peguei aqui, tá? E aqui... Tem mais um aqui. Ó, tem mais mísseis aqui, ó, na esteira. Não sei se você viu. Vou deixar só uns cinco, tá bom, né? Tem até muito, viu? Será? Não, tá bom. É onze bases que tem aqui, hein? Não, tá bom, tá bom. É... Cadê o baú? É esse baú aqui, né? Ô, meu Deus do céu. Cadê a... O mercadinho nosso? Ó, Zê me ajuda com essa cagada. O que você aprontou aí, Brutinho? Eu tô no outro planeta aqui, eu não sei se sair, mano. Isso, vai ter que recarregar o... Não tem uma fábrica aqui, não tem nada. Como assim você tá no outro planeta? Tô aqui nesse planeta vermelho, isso aí. Eu tô lá e vim pra base. Qual é o meu item? Não, não é isso que eu fiz aqui. Acho que eu joguei os itens tudo lá dentro do baú do... Meu Deus do céu. Cê pegou uns baús... Eita! Gasoso? Que cagada aqui, peraí. Peraí, tudo agora. Aqui, ó, pronto. Coloca um baú aqui, ó. Como que eu minero o coletão? Coloca um baú no final aí. É o mar de espaço. Sai da... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não precisa não. Não precisa não, não precisa não. Pô, aqui, ó. Põe o baú em cima. Põe o baú em cima. Põe o baú ali, ó. Manual. Decolou para a esteira ao contrário. Põe os mísseis que cê pegou aí. Tô te ouvindo, ó. Que barra que cê tá falando? Tem um botão ali, ó. Embaixo do alerta crítica dele. Ah, aqui. Ah, os mísseis aqui faz miséria. Faz e eu tô levando mais 150. Ah, entendi, tá. Tem que decolar daí de alguma forma, enfim. Carvalho, nós estamos usando mod de multiplayer. O jogo é single player. Não tem multiplayer esse jogo. E não vai ter, provavelmente, tá. Provavelmente não vai ter nativo multiplayer só com mod. A fábrica de fábrica não tá fabricando fábrica. Faltando recurso. Não, não tá. Porque tá as estrelas tão cheias. Tá faltando fábrica aqui, ó. Vou construir na mão algumas aqui que eu tenho, tá. Engrenagem. Tô construindo também. Baú também tá faltando, né. Engrenagem. Faltando engrenagem. Construir 10 baús aqui. Fábrica eu consigo fazer 18. Vamos fazer 10 aqui. Deutério? O gajo tá meio cagado. O cara foi parar lá em Júpiter, meu amigo. Deutério? Ah, o curtinho caiu no gajo. Aliás, hein? Caiu no gajo sem querer, mano. Acabou o combustível. Ó, o Miyako distribuiu a assinatura aí, hein. Caraca, aí sim, Miyako. Eu só vejo aquela imagem do cara com dinheirinho assim, passando a mão assim, ó. Tchau, tchau. Tem uma opção, né, durante a live. Acho que é só durante a live. Assinatura de presente. Compre assinatura para espectadores. Isso, é isso aí. É interessante. Galera, a live tem hora para acabar, viu. Vai acabar exatamente às 20 horas. Então, todo mundo já vai buscar sua cervejinha aí. Ah, dá 100 reais em contribuição de 30 minutos. Não, não, não tem isso não. 100 reais, Marcelo? 100 reais em... Não, não tem isso não. Eu tenho compromisso. Ah, mas 100 reais, hein? Não, é compromisso familiar. Compromisso familiar. Eu fico jogando a porcaria do Ícaros e aí agora eu fico tentando fechar o baú com o Tab. Aí joga todos os itens para dentro do baú. Tem que fazer só as forja aqui. Tem forja aí, viu. Tá fazendo aqui na mão. Eu tô procurando aqui no Mercadinho. Já que faz forja, eu não tô encontrando. Ah, eu tô fazendo aqui. Não, o Mercadinho tá pronto aqui, Marcelo. Ah, já deu bom aí? Não, o Mercadinho a gente finalizou aqui já. Ah, então fechou, pô. Fazemos tudo na mão. Tem que trazer pedra aqui também, rua. Eu tô preocupada. Tenho que voar pra cá. Confia, meu brother, confia. Tô confiando, pô. Essa aqui do meio é o que, Marcelo? Você não marcou ela? Por que que tão vindo nave? Eu tô indo essas naves. Vou passar no meio de duas raivas. Vou passar no meio de duas raivas. Será que vai dar? Porra, essa mulher não cala a boca, não? Tem mod. Toda hora tá falando que tá destruindo o Corel. Calma, galera. Calma. Vai ter mais lives de Dice. Não se preocupa não. Tá chorando? Olha lá, 200 ele fica, gente. Quem vai ser aí? A gente vai tentar ir até correr ou até terminar o jogo. Meu Deus do céu, pô. Vai me pegar essa raiva aqui. Ih, vai me pegar, socorro, acelera, socorro. Desistiram? Aí, Marcelo, milão pra você ficar até a meia-noite hoje. Mano do céu, eu escapei aqui da raiva. Ah, escapei nada, me pegaram. Tá fingindo que não tá nem escutando. Me pegaram? Não, eu tô ouvindo, mano. Tô ignorando. Fala pra só um ebro se ela não vai querer. Não, pode fazer a live, hein. Vamos fazer a live. Ela vai falar. Pode fazer, pode fazer a live. Pode fazer. Vai lá, faz a live lá. Os meus compromissos não é nem tão importante assim. Cacete. Quem paga isso aqui é o merdola. Olha isso. Eu não sei como eles não estão me acertando, tá? Ah, agora eu morri. Não teve jeito. Eu vou colar uma BP de míssil aqui, viu, Juan? Aí a gente complementa ela. Porcaria. Não, mas eu acho que não vai usar a míssil aqui, mano. Não, vai? Tem que ficar mantendo aí, hein. Uma produção pelo menos pequena. Vai mudar pro tiro normal de... Não, mas igual tem que juntar mais uns 10k de tiros pra ir pro próximo planeta. Não, precisa de 10k não. Lá não tem essa quantidade de torre, não, pô. É, tá bem menor que aqui. Lá tá bem menor. Lá, a última vez que eu olhei tinha quatro. Mas aí agora você sabe que eles vão centralizar lá, né? Como a gente tá matando aqui. Acho que não. Não tem mais agora. Eles têm inteligência de ir pra onde pode. Tem 5. Só o que a gente vai ver tem... Cheguei, cheguei, cheguei. Tem energia. Acabou tudo miner. Ah, meu Deus do céu. É uma anubada atrás da outra. Ó, vou colocar a QBP de míssil, tá? Preciso de carvão. Tem carvão aqui? Tem. Todo planeta tem carvão sempre, né? Que que foi, Gabriel? Corrigiu os... É que lá no centro aqui tem carvão. Todo planeta tem carvão. Ó, rolei a QBP de míssil, então. Prontinha. Só usar. Só colar aqui o ferro, as coisas, ela faz tudo. Toma, ele tá marcando aqui que ainda falta agora. Corrigiu o split então, Gabriel? Que bom, cara. O mod corrigiu, cara. Cara, o seu áudio tá um pouquinho baixo, Gabriel. Não sei se só pra mim. Vou dar um ganho aqui, cara. Você já tá com 150 de ganho. É o microfone que tu, velho. Meu áudio sempre fica... A sensibilidade dele tá alta? Não, eu tô colocando 100% aqui. Tá melhor agora? Melhorou. Eu acho que ele tava bom já. Perto que eu não tô com o microfone na boca lá. Ele, mano... Tá 30 centímetros. É... É um tarugo. É um tarugo. É um tarugo. Fala aqui, boa noite. Cheguei mais material ali. Coletei combustível, e agora? Agora, você vai andando pra frente com o W, apertando o espaço. Pra você decolar. Aí agora mira pra cima e acelera, meu. Vinte e dois mísseis por minuto essa produção aqui, tá? Vai com tudo no planeta, cara. Deixa eu dar um upgrade aqui, né? Já conecta lá na entrada dos mísseis lá, ó. Tem esteiro aí? Puxa o ferro, o cobre ali, ó. E tem que trazer o carvão. Ferro, cobre e carvão. Carvão. Isso aqui, a gente tem o básico aqui nesse planeta. Tudo lá atrás, né? Falta motor. O que que você falou, Lucas? Faltou configurar o quê aqui? É que não tá passando placa de ferro aqui, ó. Acho que o, 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 o sorter aqui da placa de ferro. É, na verdade o problema é a esteira, né? A gente até tem bastante produção, mas a esteira não tá comportando toda a produção. Não, aqui tá faltando ferro. É, eu já tô cobrindo ferro aqui, tem que atualizar as esteiras. Não, não é ferro bruto não, é. Vou levar ferro aí pra você, Master. É porque essa BP... Ah, caceta. Ah, ele? Vai levar ferro pra ele aí? E de novo, mano? Porque o TAB, sabe que o baú já é tudo configurado já. Não, a gente não vai usar a míssil não, Miyako. A gente vai usar a torre de energia, pesquisando já. E agora a gente tem que invadir o outro planeta pra pegar o Titânio. Só que antes é que precisamos estabilizar a defesa aqui. Vai, cadê as torres? Não trouxe torre pra cá? As torres normal? Não vai usar mais víssil aqui não, Lucas. Aqui vai. Vai ficar destruindo. Ou só se tem que cercar lá. Aqui tá fazendo víssil, pô. Não, pô, a gente vai... Não, você é doido? É muito caro pra ficar gastando assim. A gente vai usar a torre de energia. Tá bom, deixa produzindo aí. Quando a gente usa, né? Só limitar lá a produção ali. A gente usa no outro planeta. Não, já tá liberando agora a interplanetária, né? Eita, porra. Agora que eu vi, arrancou tudo aqui. Não copiou a BP antes de arrancar? Vixi. Não. Vocês não arrancaram sem copiar não, né? Ó o silêncio. Ops. Ó o silêncio. Meu Deus do céu. Tava perfeita a BP pra invadir, mano. Meu Deus do céu. Mas tá tirando misto da hora, Marcelo. Assim tá bom. Essa quantidade tá de boa. Só que era pra ter copiado a BP, né, mano? É. Ó, vou nem falar quem foi, viu? Quem foi? O Rio e o Juan. Tá bom. Não já era pra dizer não, o Juan. Tá. Aí aqui é o seguinte. Só tem 100 mísseis aqui no baú só. Eu acabei de colocar 100 mísseis aí. Pois é, só tem 100. Ele tá fazendo 24 por minuto nessa produção aqui, tá? Cada mísseis é 30 tiros. 47.7% a raiva espacial que tá com mais. Se ela encher, nós estamos lascados, né? Exato. Aqui é o seguinte. Enquanto essa... Não, mas o lança-míssel, ele ataca... Ele ataca as... Os que vem, tá? Tem que ter a torre de sinal. Tem que ter a torre de sinal essa também. O lança-míssel ataca o quê? Produção de bala tem aí já. Tem que trazer pra cá, pô. Tem que fazer as fábricas aqui. Vai fazer bala aqui? Não, não vai. A gente vai usar a torre, mas aí tem que esperar terminar a pesquisa. Ainda falta muita pesquisa vermelha. Ó, mas se você olhar aqui não tem muito... Aqui não tem muito carbono. Tem 100k de carvão. Tá bom, pô. Tem que ver outras formas de pegar energia e começar a tampar esses negócios aqui com a... Com a termo... Termo, sei lá, as quantas lá. Pode ser. Agora eu acho que isso não é um problema. Até... Até isso tornar um problema, a gente já tá mais avançado. Apesar que aqui tem... 114% da solar, viu? De razão. Tá fazendo solar aí no outro planeta. Ah, é? Aham. É verdade. Tem 114 aqui de solar. É, aí no planeta 1 tem... Tá fazendo panelo solar já, automático. Com pedra. Essa esteira de vidro, ela vai até lá no final. De pedra, vai até... Que essa bebê tinha esquecido como ela... Ó, ele liberou. Oster MK3. O L Tenso tá perguntando aqui. É possível matar todos os inimigos? É possível. Se diz, todos os inimigos em todos os sistemas? É possível, mas eu acho que é impraticável. É. O Miyako também falou. Não seria melhor matar torres de tiro em vez de... De admistir nesse planeta? Não seria mais barato? É muito mais barato, pô. É, a gente tá sem as torres aqui. A gente pode até montar um sisteminha pra ir destruindo com cobre, mas de qualquer maneira a gente vai precisar de eletricidade. Então eu acho melhor a torre de eletricidade pra cada um desses... E a admistir aqui tem uma praticidade, né? Que é estar local aqui na base, né? Você não precisa ficar levando a estrutura em 10 lugares, né? E a de... E a torre de raio também. Não precisa ficar levando. Não, a de raio precisa estar lá, né? A admistir pode estar em qualquer lugar. Não, mas aí de qualquer maneira a admistir precisa estar perto a... A torre de sinal. A gente tem que liberar logo essa bagaça. Vai demorar um pouquinho ainda. Qual é o Indie Game quando acaba? Tem uma série muito boa no canal aí chamada Chupa Lucas. Vocês vão gostar. Esse não é o nome da série, não. Esse não é o nome da série. Esse não é o nome da série. Não é o nome da série. O nome da série é Dyson Speed Program, segunda temporada. Ela foi uma série de Indie Game, né? A gente... A gente não, Marcelo... Fez tudo pra fazer esse jogo aí. Até Overpower. Tudo e mais um pouco. Na época, né? Isso foi pré... Pré combate, né? Ah, não. Foi bem antes. Bem antes. Porque depois eu ainda fiz com o Genesis Book. Ah, verdade. Pode crer, né? Depois eu fiz Genesis Book. Depois eu fiz sem logística planetária. O Marcelo gosta de sofrer, né, gente? Ó. Já começou a fabricação aqui de baú. Antenas e smelter. Não sei se vocês perceberam, mas quando você liga aqui a luz, né? O Ctrl L, os painéis solares passam a te seguir. É. Mas você pode mudar a posição da luz, tá? Pra você apertar aí o... O Ctrl L. Ctrl K. Ctrl K. Ctrl I. Ctrl M. Não, só ligar. E Ctrl J. Ctrl L. J, K e M. Você gira o sol pra onde você quiser. Pode mudar o sol pra onde você quiser. Outros mísseis eu tenho aqui. Ah, já tá entrando no automático. Ah, tá... Beleza, tá. A hora que resolve. Tá o suficiente. Olha aqui a loucura dos mísseis teleguiados. Um pra cada lado. Vamos ver como é que fica na visão aqui. Olha lá onde eles estão indo atacar. Se os cara implementasse aqui uma parte de sobreaquecimento ia ser legal, né? É. Os mísseis chegando. Ah, apareceu mais uma lá. Ela não destrói completamente, né? Quando ela chega no finalzinho ali, quebra. Supernova? Ah, você carregou o tiro. Eu queria ver como é. Dá uns tiros mais fortes. Ah, acho que a gente tem que voltar... É... A gente precisa pesquisar... A gente precisa levar cobre, né? Pro planeta inicial. Tem que fazer a interplanetária, né? Não, mas a gente só consegue a interplanetária por pesquisa amarela, né? Amarela. E pra ter amarela a gente precisa de titânio. E pra ter titânio a gente precisa dominar o outro planeta. É, então vai ter que ir levando o cobre na mão. Vai ter que fazer aqui uns smelter aqui de cobre. Derretei aqui mesmo, né? É, derretei aqui mesmo porque é mais barato, né? Porque é dois pra um, né? Derrete por aqui mesmo. Tem a mina de cobre que tá... Tem um smelter aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguns. Aqui tem uma de 100k aqui do lado. Faltando ferro. Deixa eu ver o que eu tenho. Tem um smelter aqui já saindo, Marcelo. Hã? Tem smelter aqui na sua BP já saindo. Tem uns baús aqui. É, então. Tô pondo aqui, ó. Saindo esteira também. Ó, tô com 15 smelter ali. Onde você tá, que eu vou colar? É que aqui tá com esteira 2. Dá um downgrade. Ixi, baú grande? Não tem aqui, hein? O que tá fazendo? A BP não considera baú grande, tá? Não, tem sim. Ahn, acho que não, hein? Baú pequeno. Será? Baú pequeno. Tem até torre aqui no final aqui, ó. E não tem baú grande? Eu não coloquei baú grande nela? Não, só baú pequeno. O que que é receita do baú grande? É aço, né? Vou dar outra aí pra ti, calma. Eu consigo fazer 6 aqui, ó. Não, mas eu tenho bastante aço aqui comigo. Tô fazendo 6 aqui na minha mão. Tinha um pouquinho pra fazer. Inverter a esteira, qual que é o... Clica na esteira e clica em Reverse Path. Não, essa é a dificuldade máxima, Jonathan. Não tem nada além disso atualmente no jogo. A não ser com mod, eu acho, né? Mas acho que nem com mod, viu? Nem com mod. Mas assim, gente, não se enganem. Isso aqui é muito difícil. É extremamente difícil. É extremamente difícil. Pra você jogar solo isso aqui é praticamente impossível. Assim, não é impossível, mas é muito trabalhoso. Você tem que, né, Marcelo? Você fez uma série também hardcore, né? Você tem que ir parando produção de energia. Isso. O que faltou aqui? Tem um cobre aqui do lado. Você tá trazendo lá de baixo, mano. Tem que trazer tudo? Tem que trazer tudo também? Ah, faz sentido. Desculpa aí pelo meu... Não me engano. Foi mal pelo vacilo, né? Foi mal pelo vacilo, né? Foi pela minha existência. Perdão pelo vacilo aqui. Cadê? Tem extrator aqui, Marcelo? Tem que ter. Tá lá no começo. Marcelo, não tem não, cara. Não é possível, mano. Apesar que eu acho que eu sei porque eu não pus extrator. Porque o extrator usa pouco. Colocou, tá vendo? O extrator usa pouco. Não, o extrator... Esse aqui não precisa. Vou deletar mais como precisa aqui. Tem, né? A energia tá gerando aqui, não vou... É que só não tá chegando o ferro aqui no final, aqui, ó. Por quê? Lareira. É que era da quantidade, pô. Tinha que aumentar a esteira, tinha que melhorar a esteira. Não, é que não tá dado nunca mesmo. Tem dois... Vai concentrar em um só, aí vai dar o gargalo, pô. Não, mas isso aqui é pro early game, pô. É só botar o... Na verdade é aqui, ó. Só botar aqui. Gente, isso aqui é um ABP pra jogar sozinho, né? É, não é ABP pra cinco pessoas ficarem pegando recurso ao mesmo tempo. Se tiver, tá pra falar. Pai, eu não tenho nenhum, não. Pessoal, tem o... Tem fabricação lá na base, pra ver qual login que tem. Não, vai sair mais ferro, gente. O problema tava aqui no... Tem um jogo separado mesmo. Na saída aí, né? O... É, eu aumentei aqui... O Sorter, né? O Sorter, né? O azul aqui tava preso. Esse aqui leva pra lá também, ó. É isso mesmo. É, eu troquei o Sorter. Ele aqui tava com o Sorter 1, coloquei o 3 aqui. É, o meu acabou o Sorter. Se quiser trocar do outro, tá... Ah, o outro. O 2 já tava com o que eu não tenho ele, né? Não tem como entrar por aí, mas... Deixa três pra cada lado. O Dark Fox Base Core... Eu acho que nem pro mod, viu, Kaique. Acho que o mod, ele... Nem que é só deixar hard core. É porque... Ele altera o... O... O HP e a força das naves, eu acho, né? Mas não... Mas você não consegue... Acredito que... Você tem que mudar o palco na mão, viu, Marcelo? Tem um parâmetro lá, você põe lá. É. E não... Mas eu acho que não aumenta a quantidade de metadata, né? Eu acho. Eu acho. É pra chegar aqui atrás, praticamente, tem que terminar tudo a... Tem mais ferro aqui, cara. Daria pra tirar desses dois aqui, ó. Ó. Tá sobrando aqui, ó. Tenta dar uma enganchada aqui no ferro. Você tem um... Você tem um... Um Sorter aí? Coloca um Sorter aí alto no meio aqui do... Tipo daqui em diante, ó. Não tá chegando. Se eu tiver no Lucas. Aqui, a gente pode tirar daqui também, ó. Isso, é daqui mesmo. Acabei de colocar a esteira. Só coloca... Coloca um Sorter aqui, ó. Não sei se você tá me vendo pulando aqui, ó. Não, não tenho, mas tem aqui fabricado. Coloca um aqui, ó. Ih, eu tinha sim, pô. Pra poder plugar. Esse aqui. Onde eu tirei que eu não tinha? Eu tenho três. Aí, boa. Só a gambiarra. Não, coloca um Sorter aqui, ó. No meio aqui da produção. Um Splitter, na verdade. Aonde? No meio do ferro aqui, ó. Qualquer... Qualquer lugar aqui do ferro aqui, coloca um Splitter. Que eu vou colocar daqui em diante pra ele alimentar desse aqui que tá sobrando. Lá, é... Vê onde encaixa aí o Splitter. Não, não encaixa... Aqui, ó. Aqui atrás. Aqui atrás. Encaixou aí, né? Boa. Gumbis, Gumbis. Mas seria bom se ele entrasse mais pra frente, né? Porque aqui ele vai enlotar a esteira. Vamos ver, vai. Não, mas aqui você pode ver que tá tudo configurado pra... Pra um slotzinho só. Os baús. Eles não tão pra encher até o talo. Ó, já tem mais nove Smelter aqui. A gente pode até aumentar lá. Aí, ó. Eu queria utilizar. Isso aqui. Tem. Só pegar aqui na DP. Achei. Ó, aqui a gente faz isso aqui. Coloca um Splitter aqui pra mim, Juan. Aqui, ó. Você tem aqui, ó. Um Splitter aqui. Eu tô pulando. Coloca mais um Splitter aqui. Coloca mais um aqui pra mim, por favor. Só que o... Ih, dá mais um. Eu tenho um Splitter. Outcepção. Hum... Coloca aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó, Marcelo. Aqui onde eu tô pulando. Eu vou encaixar mais um aqui. Aonde? No ferro? É, no ferro. Não tem, só dá. Aí não dá. E aqui, ó. Isso dá pra colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aí dá, aí dá. Coloca outra blueprint dessa de cobre aqui, ó. Vou colar. Eu tava indo fazer aqui na... Eu tava ajustando o terreno aí do lado. Ah, pô. É só abrir a BP aí e copiar essa aí, pô. Sabe usar não? Ctrl-C. Ctrl-C. Cê dá um Ctrl-C, você consegue copiar. É, pô. Dá Ctrl-C, aí cê copia ela e cola se quiser. Eu tô pulando aqui já. Só que ela só vai caber, eu acho que, do quadrante de lá... Quadrante não. Meu nome? Meridiano, né? Tá na divisa ali, né? É. Tem que dar um downgrade aí. Pode deixar que eu dou. Essa live é a melhor. É a melhor de todas. Entretenimento garantido. Deu, Marcelo? Deu. Cadê o resto do povo? Ninguém tá falando mais nada? Todo mundo concentrado. O live. Concentrado. O Mike? O Mike deve estar produtando alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu tô arrumando a logística aqui, porque estamos com esteira melhor. O Mike tá roubando. Consegue trazer umas esteiras boas aí, Balardinho? Ih, olha lá, olha lá. Só falar que tem alguma coisa melhor... O bichão já cresce os lojas. Qualquer jogo. Ô, já dá pra fazer tal coisa aqui. O Mike faz pra mim aí. Já tô indo pegar. Deixa feito. Não, se você quer pegar as esteiras aqui, pode vir pegar o Mike. Mas fazer o trampo aí e interpolar. Ah, tu tá na base inicial. Eu tô na base inicial. Fala aí, Gabriel. O cara quer e ainda quer raspado ainda. É raspado ainda, né? É raspadinho. Cara... É, meu Deus. Caralho, Mike. Você tem só fotos. Olha os caras aí, ó. Olha os caras. Vou pegar aqui, ó. Tem uns blocão de tijolo aqui. Pronto. Caramba, agora eu fiquei encafipado de eu não ter colocado baú nessa BP, viu? Baú grande. É, então. Molecô, né? Garoto. É, tem splitter, tem splitter, tem tudo. Não colocou baú grande. Ah, lembrei. Por que não tem baú? Porque não tem aço. Mas daria pra fazer o aço. Não tem aço. Não tem aço. Não tem aço. É, ela é pra início, início. É pra tipo... É pra tipo 15 minutos de jogo, você já começar a montar as coisas automáticos. Ih, é isso aqui. Ih. Tá fazendo um monte de blueprint lá pra fazer. Ah, mas pô, por que montaram o bagulho tão longe? Eu fiz uma do ladinho aqui. O que o Mike tá fazendo? É aqui que o Mike tá fazendo alguma coisa? Não, eu tô do lado. Meu amido de cobre tá filmando cobre em cobre refinado. Ué? Mas ele tá fazendo aqui? Tá muito longe. Porra. Aqui é a base, né, meu filho? Eu já puxei tudo pra cá e tá fazendo lá agora. É, eu tô querendo. Pô, Mike, a gente fez aqui um cluster aqui de fundição. Caralho. Aí você pega de um lugar só, né, Mike? Fazemos um cluster aqui de fundição aqui, ó. Vai abandonar o planeta inicial, então? Não. Tá doido? Aqui tá só fundindo cobre. E fazendo um mercadinho pra atender aqui a necessidade. Só tem 200 mísseis. Tem o quê? 200 mísseis. Beleza. Um míssil aí dá pra deixar acumulando. Aqui tá fazendo míssil também. É. Pro próximo planeta. Caramba, como é que põe a fundação automática com a... Aqui, ó. Automático. O cobre vai ter que ficar levando manualmente aí. Baúzinho aí. Zerou? Ah, pingolou. As produções aqui já tão parando. Tem 20 mil. Só. A gente já tá fundindo bastante aqui pra levar. Já tem bastante cobre aqui, bastante placa de cobre já. Pra gente invadir o outro planeta lá, a gente precisa de mais ou menos uns... Acho que uns mil mísseis deve ser o suficiente, né? Deixa eu ver quantas que tem lá. É. Só tem cinco bases lá. Tem quantas lá agora? Mas ó, ó como tá crescendo lá. Uma, duas... Se você olhar, olha as naves vermelhinhas pra onde tem. Só pra lá. Só tem cinco, pô. Só tem cinco. Tem um espação do caramba pra gente... A gente podia ir lá pegar... Ah, se a gente for lá pegar... Peraí, tem cinco mesmo ou tem seis? Uma, duas, três, quatro... É, tem... Vamos só focar em fabricar os mísseis pra tomar aquele planeta também. Faltou um baú e acabou o ar. Não, o recurso não é infinito. A gente tá no recurso muito escasso. Por isso que é... Por isso que exatamente é muito difícil essa configuração. É o que, Juan? Ah, mas tem uma do lado aí. Tem uma do lado ali, ó. Tem uma do lado. Tá bom. Começar a puxar dela. Já fiz outra aí do lado aí de... O certo era puxar esse cobre aqui e dividir pra cá, ó. Porque ele tá... Pode entupir essas esteiras. Ah, tá sobrando essa esteira. Puxa dela pra lá, ó. É. Sobrar um pouquinho aqui e vem pra próxima. É, eu não entendi ainda como é que ela funciona. Não sei se tem alguma pesquisa pra liberar. Não é só apertar pra baixo aqui. É, não. Mas ela não libera no começo do jogo. Tá vendo? Olha lá. Aqui no Slope ela tá com 5 agora. Mas se eu tentar, tipo, colocar... Deixa eu ver. Seis... Aí dá... Seis vai. Sete vai. Oito vai. Nove vai. Dez... Ué. Não tava indo no começo do jogo. Onze, doze, treze... Acho que... Liberou na pesquisa, eu acho, Marcelo. É construção vertical, será? É... Acho que deve ser. Ó, porque... Dezessete não vai, ó. Nem dezesseis, nem quinze. Só vai até quatorze vertical. É... Pra fazer... A torre. Vai precisar depois. É com... Plasma Insider. Aço. E... Placa de circuito. Eita! A gente não tem o... O negócio ali... De fazer vela. É que usa pra fazer ele mesmo. É pedra e placa de circuito. Photon Combiner. A gente não tem. Fazer uma BPzinha aqui pra criar... A torre. Aqui umas fábricas. É... Fábrica Smelter. Vou pegar só metade. Dá uma roubada aqui no... Só pra fazer o basicão. A gente tem que... Vamos ver se nessa live a gente consegue tomar o outro planeta. Não vai dar uma roubada. Já tem duzentos e poucos mísseis. Boa. Deixa atorar. O que aconteceu com a esteira aqui? Estou arrumando aqui. Eu botei um... Um pra fazer aço aqui. Só pra... A gente fazer... As torres. Como é que está de recurso aqui? Tá. Ferro. Ainda tem 30k. 783 e tal. A gente não gastou nem 20k do cobre ainda. Só precisa garantir que vai ficar as torres aqui. Tem alguém engolindo perto do microfone. Dessa vez não é nenhum alemão. Não. O dele é o ventilador. É o Eric. Você joga no notebook ou voa? O herói. Tem 26 barra aqui. Quantas usa pra fazer? Nove. Plasma Insighter aqui. Dropa. Placa de circuito dropa. A gente só não tem... Ih, a energia pingolou, hein? Tem alguém se recarregando em uma torre aí. Tinha que ser o mic, né? Tinha que ser o mic, né? Tinha que ser, tinha que ser. Fala, Pedro. Boa noite. Tinha que ser um pouco batido. Os caras do outro planeta podem vir atacar. Eles não vem porque as bases espaciais deles ainda não tão com o agro no máximo. Tem que chegar no máximo, essas porcentagens aqui ó. E essa porcentagem só aumenta quando a gente ataca as bases dele Então enquanto a gente ficar destruindo só a parte de baixo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Enquanto a gente ficar destruindo essa parte de baixo aqui Essa porcentagem aqui sobe bem devagar Pra essa porcentagem aqui em cima subir rápido A gente tem que destruir essa que tá aqui de cima Destruindo essa aqui, aí sobe rapidão essa porcentagem E eles vem e mandam o ataque planetário E aí é embaçado de segurar Vamos fazer a mesma estratégia pra tomar o outro planeta Orem por nós Acabou, aqui acabou também Tomei de sink, tem que entrar essa aí Tomei de sink Toda vez, às vezes quando Quando eu colo aqui o Tá de hack né Lucas Não O sorter, às vezes quando cola ele dá pau de de sink Eu sei porquê É, eu preciso do prisma né Prisma é com vidro, vidro tem prismão aqui ó Tem prisma feito aqui né Teria por que eu fazer prisma? Não, não teria por que eu fazer Eita, o que foi isso? Tô fazendo silicone e o cristal de silicone As esteiras também dá diferença Vê se eu roubo umas placas de circuito aqui Pra fazer o fotocombiner aqui ó Fazer fotocombiner Ele tá pingolando Não, é que tão carregando a energia na rede Não, não gente, tá faltando aqui Eu tenho que trocar essas esteiras ó Ah, os carvões estão até aqui Só que tem que ter esteira verde Tá faltando? Esteira verde Na extração de carvões Placa de circuito aqui no esquema Essa torre daqui Macetosamente Colega, bem na Na berolinha ali Roubaram a cara Com isso tem fotocombiner agora também Aí ó, ouviu? Vou usar em algum lugar aí Ó, a mulher tá maluca Essa não tem nem um balão Vai entrar de novo Ah não, é porque mexeram aqui ó Colocaram o Splitter aqui Colocaram o que? Colocaram dois Splitter aqui ó E não tá passando Não, eu tô arrumando aqui meu filho Sou eu que tô arrumando Mandou tirar a mão Caralho Deu tapa na mão Sai Sai daí Quem mandou você mexer aí? Pra terminar já Eu já tô fazendo fotocombiner Pra fazer as torres de energia Pega a sobra daqui de cima E conecta aqui embaixo Entendeu? Mas é lento Por que que tá lento assim? Atirar energia Gente, vamos colocar mais gerador O negócio tá feio Provenciar mais energia O problema é o carvão que ele tá chegando É, é as esteiras Teria que trocar essa esteira Pra esteira verde É Aqui no cobre não precisaria ter esteira verde Troca, dá downgrade Ela vai pro seu inventário Dá uma graça aqui Dá uma melhorada Esteira verde Dentro do seu esteiro ali ó Esteira amarga Aí terminou Aqui a gente tá cozinhando Todo o cobre aqui mano No planeta Tá dando conta É verdade Tem a torre laser né mano Já tinha esquecido dela Acabei de liberar Aí usa pra ficar segurando a base né E deixa ela queimando o carvão E segurando o planeta pra nós Aqui já tem 600 mil 1k a gente sabe que dá né Tem painel solares lá Já coloca Tem painel sobrando aí Marcelo Gabriel Tem, tem painel sobrando aqui Boa, é verdade Pô, mete painel solar aqui Garante a torre laser Tá certinho Ainda vai As plaquinhas do circuito aqui Ó, já tem 78 painel Fazer 3 torres Já é uns 20 megajoula aí já não O que é? 70 painel solar Já dá uma arregaça já mano Ó, até ficou azul de novo Cara, eu nem construí É Nem construí Não, tem uma esteira amarela Aqui embaixo Do escuro Tava o escuro Carvão Ixi, Mario O seu microfone tá ruim hein Juan Tá feio o negócio aí hein mano Carro do ventilador Ó o outro aí É, aqui tava também Mas hoje tá um frio da bexiga aqui mano Sábado tava um calor da desgrava Tava em Minas Tava em Minas Quarta-feira tava frio E aqui tá quente Mas Maranhão Eu quero ver Quanto tempo uma torre dessa demora pra destruir um deles Então eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo aqui Calma aí que eu vou ter que Vou buscar os painéis solares lá no outro planeta Vai lá Deixa eu só Engolar aqui umas torres aqui Eu preciso fazer um teste aqui Essa daqui daqui Quero ver se uma dá conta de destruir Eu sei que elas são fortes Cada uma consome 3 megawatts Ou seja, consome mais do que um gerador No outro planeta lá deve estar livre o polo né Eu preciso ficar aqui pra ver se ela dá conta de destruir São 10 bases e a gente precisa produzir pelo menos 30 megawatts aqui Só pras torres Tem que esperar agora, não tem jeito Alguém trouxe o painel solar pra cá? Tô indo buscar lá É, eu deixei fazendo Tem bastante lá, né? Tem bastante lá, eu acho Opa Aqui nesse planeta tem silício pra caramba, pô É, aqui é o planeta de silício, né? Um é silício e um titânio Você tá convertendo já, Mike? Sim Então, mete o painel solar aí, pô, pra fazer Na verdade é melhor do que fazer lá Lá tá fazendo com pedra, né? Lá faz com pedra Para de fazer lá Arruma o mercadinho que eu já tô trazendo pra cá O mercadinho tá feito Só fazinho Ah, o aqui fica marcado de qual raiva que pertence Se o... Essa daqui Aqui é gama, né? Gama Alfa, beta Eu tô esperando aqui, tá? Que eu quero ver quanto tempo ela demora pra destruir Tô com 190 torres de míssil no inventário Será que eu consigo ir buscar uma cerveja? Não, vou beber cerveja hoje não Tá frio, mano Eu gosto de tomar cerveja no frio, não É, no friozinho é bom o vinho, né? Pode chope de vinho Ah, minha mulher também gosta É o... Meu nome? Esqueci Tem um bem famoso, né? Ah, tem um... Tem grape cool Tem o... Nossa, tinha um que ela gostava pra caramba Nossa, que brilhava bastante aí É um com B, não é? Nossa, esqueci Será que essa... Será que ele... Será que ele tem limite de quantas torres ele consegue remontar? Porque faz um tempo que eu não vejo ser remontada Como assim, remontada? Aqui as torres aqui, faz um tempão já que eu não vejo essa base... Cara, da experiência que eu tive Um... Quando eu joguei solo Eu fazia mais ou menos do que a gente tá fazendo aqui Eu saia espalhando no planeta... É... Torre de sinal E aí eu dominava E aí eu percebia que eles só iam pra onde não... Aonde ele conseguia pousar Não... Ó, tá vendo? Tá vindo uma ali agora Se você dar o mapa ali agora, ó Tá vindo uma agora ali da Behive, ó Mas tá vindo pra cá, pra esse planeta onde tem 10? Tá indo pra Teta 1 Então, aqui Eu não tô vendo mais Montar a base de volta Ó, abre o mapa aí, não Pra você ver Ele é até um vermelho maior ali Com 3 antenas, ó Não, eu tô ligado que ele venha montar Mas a minha dúvida é Porque esse daqui Pertence a... A base gama, né? A base gama, né? A base gama, né? A base gama, né?